Pronto, agora eu vou te mostrar como você deve configurar o Google Assistant que está instalado na sua Raspberry Pi, no Raspberry Pi, para você controlar a GPIO, se você quiser controlar cargas, se você quiser controlar os braços de um robô, você precisa ter acesso a GPIO. E como é que eu dou um comando de voz e ele vai acessar a GPIO? Muito simples. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no arquivo do Google Assistant, que foi instalado na pasta, aqui, homepi, você vai vir aqui em Assistant SDK, Google Assistant SDK, Google Samples, Assistant, GRPC e aqui, está aqui. Você vai abrir esse arquivo aqui, push to talk, que é o arquivo de conversação. É nele que você vai ter todas as instruções de transcrição de voz. Obrigado. 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 Obrigado.